Vamos lá para Parintins com as informações da ilha com o Tadeu de Souza, você que tem doutorado fica ligado que ele traz informações direto do nosso Agora Parintins que começa logo depois do nosso programa. Pessoal de Parintins que está aqui, um grande beijo para todo mundo e vamos lá saber quais foram os destaques lá da ilha com o Tadeu de Souza. Tadeu! Alô Márcia, amigos do Agora, Márcia, ontem o filho do aposentado Oséias Vieira Matos que foi morto com quatro golpes de faca dentro da sua própria casa, dentro do seu quarto, eles encontraram a faca usada no crime. Estava nesse terreno ao lado da residência onde morava o senhor Oséias e a polícia civil foi chamada ao local e recolheu, além da faca, um cacete, um pedaço de pau que também foi usado para matar o aposentado. A reportagem está na tela do Agora. Na tarde de ontem, o filho do aposentado Oséias Vieira Matos, de 72 anos, Geldei Matos, encontrou num terreno ao lado da casa onde o pai residia a faca usada por Jesus Emanuel para matar o aposentado. O crime aconteceu no domingo, 18 de novembro. A polícia civil foi chamada ao local e recolheu, além da faca, um pedaço de pau que também teria sido usado pelo acusado para matar o aposentado. Agora vai ser periciado ou mandado para Manaus, para perícia, para verificar a situação, para ver se consta realmente que a faca foi usada no crime. Márcia, este crime está tendo grande repercussão em parentes. A vítima era uma pessoa muito conhecida e, segundo as informações da polícia, tudo leva a crer que foi um crime premeditado. Foi um crime pensado exatamente como fazer. A pessoa, o acusado, deixou a sua motocicleta a uns 30 metros da casa. Enfim, a polícia está investigando e agora houve esse fato novo que aconteceu na tarde de ontem. Outro destaque é cultural. Braulino Lima, o cara da toada Tic Tic Tac, que é a mais famosa toada do Festival Folclore. Está com 80 anos e a família reuniu, fez um pequeno espaço e denominou de Memorial Braulino Lima. Na tela do agora. A família do compositor Braulino Lima, autor da toada mais famosa do Festival de Parintins, o Tic Tic Tac, criou um espaço que denominou Memorial Braulino Lima. Espaço é simples e modesto e retrata a vida e a obra de Braulino. Além do busto confeccionado pelo artista Jair Mendes, o memorial traz a máquina de datilografia portátil, com a qual a filha de Braulino datilografava suas toadas na década de 70. Eram esses os nossos destaques aqui da Ilha Tupi da Barana. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Isso aqui é uma homenagem legal e homenagem em vida. Olha o que a família fez para ele. Foi lá, fez um memorial mostrando carinho, mostrando amor, tanto pelas obras dele, pela produção dele, quanto pela pessoa. 12 horas e 19 minutos, hoje pela manhã um grupo de assaltantes abandonou um carro, um modelo Prisma de cor preta, placa OAD 8422, fora na rua 12, do bairro Alfredo Nascimento. A polícia constatou que o veículo é roubado e vai investigar o caso. O dono do carro pode entrar em contato com a polícia ou se você conhece o dono desse carro, desse Prisma, na cor preta e placa já informada, por favor, entre em contato com a polícia, porque o veículo foi encontrado. Ainda bem, isso aqui é um fato que tem que ser mencionado, porque na maioria das vezes o carro some, é desmontado, é encaminhado para o interior do estado, mas nesse caso aqui, graças a Deus, o proprietário vai poder reaver o veículo. Placa OAD 8422, OAD 8422. Então, se você sabe quem é o proprietário, se conhece alguém que teve o carro roubado, com essa placa, com essa característica, pode se dirigir à delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Não é de roubos e furtos de veículos? Não, Vanessa. Roubos, furtos de veículos. Eu entendi você falando déficit, desculpe. Roubos e furtos de veículos para poder reaver o seu carro. Ok, OAD 8422 é um carro de modelo Prisma, na cor preta. Graças a Deus, e parece que ele está intacto. Está com os pneus, porque roubam os pneus, né? Roubam os materiais de dentro, o som do carro e tudo. Está com os pneus e parece que está intacto ainda bem. Graças a Deus. 12 horas e 21 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da Comunidade, a gente segue aqui com as notícias. A Assembleia Legislativa aprovou ontem a isenção de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A gente chegou a conversar com o Márcio Azevedo ao vivo. Ele estava lá na Aleã. E aí a gente vai ver como é que vai ficar essa situação, porque se não houver a aprovação, a Assembleia aprovou, mas se não houver lá o endosso do governador esse ano, a isenção não vai valer para o ano que vem. Vamos acompanhar a reportagem com o Márcio Azevedo. Roda para mim. Os mototaxistas acompanharam a votação no plenário da Assembleia. O projeto vai beneficiar profissionais que atuam legalmente em todo o estado do Amazonas. Nós vamos ter a facilidade na aquisição de nove veículos, né? Porque com a isenção do ICMS na compra do veículo vai ser o valor significativo que a gente vai ter, vamos dizer assim, na compra das nossas motos. O projeto de autoria do deputado Dermilson Chagas, do PP, previa inicialmente a isenção de ICMS para a compra de motocicletas entre 125 e 300 cilindradas. Mas ele foi alterado pelos deputados, que limitaram o benefício para motos de até 160 cilindradas. E o que eu estou fazendo aqui é respeitando mais de 300 mil mototaxistas que temos no estado do Amazonas, que querem esse benefício também. Por que só carro? Por que só táxi? Por que só ônibus? Tem várias isenções. Nós precisamos dar o direito de igualdade. O mototaxista não é uma pessoa marginal, ele é uma pessoa que está regulamentada por uma lei federal, regulamentada na prefeitura e que nós temos que dar a ele o direito de trabalhar. Atualmente o estado cobra 18% de ICMS na compra de motocicletas. Tendo como base o preço médio de uma moto de 160 cilindradas, o desconto será de aproximadamente R$ 1.500. Agora a lei segue para a sanção do governador. Os mototaxistas saem aqui da Assembleia com a sensação de vitória. Porém o projeto que segue agora para a mão do governador pode ser vetado por uma questão de competência. Ele deveria ter vindo do executivo e não ter partido da Assembleia Legislativa do Estado. Ele corre um grande risco de ser vetado por vício de iniciativa, porque deveria ter partido do executivo. Portanto vai caber ao governador atual vetar ou sancionar. Se ele vetar, vai caber também a ele enviar um novo projeto com o mesmo conteúdo do que foi aprovado aqui na Assembleia. Senão os mototaxistas vão estar comemorando por algo que eles não vão poder usufruir. E ainda tem a questão da anualidade. Para que ele valha para o próximo ano, ele tem que ser aprovado este ano. Tem que ser aprovado o mais rápido possível. Olha só, para você que quer terminar o ano sem dívidas, o PROCON lançou uma campanha para negociação. Adoro não ter dívidas. Adoro! Então o Vitor Gouveia vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela de como é que vai ser essa negociação. Vitor? É isso mesmo. O PROCON Amazonas, juntamente com a Manaus Ambiental, que é a concessionária de água e esgoto aqui da cidade, lançaram a campanha Natal com Nome Limpo. Como é que funciona essa campanha? As pessoas que estão com o nome no Serasa ou no SPC, devido a dívidas na conta de água, terão a oportunidade de negociar essas dívidas. A campanha acontece nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, lá na sede do PROCON. Então é bem fácil. Se você tem alguma dívida nas contas de água, é só procurar a sede do PROCON, nesse endereço aqui que está aparecendo na sua tela, que você será atendido. O horário será estendido. Será de 8 da manhã às 4 da tarde. Terá guinches extras para todo mundo ser atendido. Então, vamos recapitular. Campanha Natal com Nome Limpo do PROCON, juntamente com a Manaus Ambiental, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, lá na sede do PROCON. Se você quer mais informações sobre essa campanha, é só também aqui tentar ligar nesse número de telefone, no 0800, que eles passarão todas as informações para você. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia, que trouxe mais uma dica para a gente, que está aí do outro lado, e principalmente para passar e fechar o ano sem contas, hein? Vamos lá trazer informações do que é notícia no Brasil e no mundo. Vamos lá portar o Em Tempo com a Mara Magalhães, que traz as informações para a gente. Mara? Olá, pessoal. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, foi preso nesta quinta-feira pela Polícia Federal no Palácio Laranjeira, sede do governo do Estado. Além do governador, outras seis pessoas também foram presas. A operação é baseada na delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, de quem Pesão era vice. Segundo o Ministério Público Federal, Pesão operava um esquema de corrupção próprio. O governador ficará preso no Batalhão Especial Prisional de Niterói. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a substituição de prisão preventiva por domiciliar de grávidas, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. O texto agora segue para a sanção presidencial. E o assessor de Assuntos de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, se reuniu com Bolsonaro na manhã desta quinta-feira para tratar sobre o futuro das relações com o Brasil. O encontro foi na casa do presidente eleito no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, Bolton disse que oficializou o convite do presidente Donald Trump para que Bolsonaro visite os Estados Unidos e que está ansioso para uma parceria dinâmica com o Brasil. Essas e outras notícias você encontra no entempo.com.br ou se preferir, vai nas nossas redes sociais pelo arroba portal Entempo. Por hoje é só e eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Mara Magalhães. Agora a Vanessa que está comigo aqui no meu ouvido, que o Ivan está fazendo um curso. Me diz aí. Muitas fotos. Quem mandou foto? Quem mandou foto? Antes de eu chamar resultado de promoção, eu quero fazer de novo aqui a propaganda do nosso bonézinho da Nayara. Vou bagunçar hoje aqui, tá? Eu já fiz aqui a foto com esse daqui, né? Já apareci com esse de oncinha. Deixa eu botar esse aqui. Esse aqui foi o que eu mais gostei, ó. E o Ivan Nascimento não quer. E coloca. Olha aqui, ó. Para eu correr lá na pontaneca. Eu nem corro, mas eu correria. Se eu tivesse um boné desse, eu correria. Então, para ganhar um super boné da Nayara, o que você vai fazer? Vai mandar uma foto. Manda a foto agora. Manda a foto agora, tá bom? Para você poder levar um boné e um par de ingressos. O pessoal está tirando muita onda comigo lá dentro. Nós já temos o resultado da promoção. Lembrando que os ganhadores de hoje vão poder escolher o boné. Olha que show. Deixa eu botar o outro aqui, só para ver que vai ficar legal mesmo. Vem cá, deixa eu botar o outro aqui. Primeira ganhadora. Quem é? Como é o nome da primeira ganhadora? Kathleen, você ganhou o Kathleen. Ixi a tela com a foto de Kathleen. Kathleen ganhou. Mora lá no Crespo, na zona sul da cidade. Ganhou o boné, um par de ingressos e um CD, tá bom? Tem mais uma ganhadora na foto aí. Quem foi mais que mandou a foto? Fecha aqui comigo. Deixa eu aproveitar que eu estou de boné no programa hoje. Lembrando que amanhã ainda tem mais um boné e tem dois pares de ingressos, tá? Levanta a biseira. Levanta a biseira. Atenção, o Lucas do Tancredo também ganhou. Eu quero saber como é que o Lucas vai se adaptar com esses bonés femininos. Vai, Lucas? E o Lucas ainda me bateu a foto também de boné, né, Lucas? Tem problema não. Ganhou também. Lembrando você que está aí do outro lado, que você pode também amanhã ganhar mais um ingresso. Deixa eu fazer igual o Lucas aqui. Olha, você também pode... Quarenta! Quarenta! Vai, quarenta! Sou do quarenta! Quarenta, minha gente. Amanhã ainda tem mais um par de ingressos e tem mais um boné, tá bom? Então fica ligado você que está aí do outro lado. Paz e amor. Paz e amor e muita luz, tá? Deixa eu ver se eu consigo me restabelecer para poder voltar. Pronto, tá aí, tá tudo certo. Amanhã tem mais um par de ingressos e tem mais um boné, tá bom? Vamos encerrar o nosso programa da comunidade? Obrigada pela audiência, gente! Amanhã tem mais! Um grande beijo para você! A gente fica por aqui!